Na casa de praia, só gastando grana, na maior gandeia Vai pra balada, dança pra destaca, com a sua triba até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha No coração, burguesinha, 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 burguesinha Suquinho de maçã, burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha No coração